Olá, meus amigos, vamos em mais um torneio, né? Então, saída de sempre. Fazer aquela saída de sempre. Fazer aquela saída de sempre. Veja, eu ataquei, né? Para ver como que ele reage, né? Olha lá. É mais ou menos o que eu esperava, né? Olha lá, agora eu vou lá, porque se ele der aqui, toma as três. E atacar, né? Olha lá, olha lá. Eu vou explorando esse lado dele aqui, olha. Esse é o lado quente para explorar, né? Olha, se ele jogar aqui, ele leva o golpe. Olha lá. Tchau. Tem que tomar cuidado com esse golpe aqui. Se eu jogo, ele dá lá. É muito perigoso esse golpe. Ele manteve o mesmo golpe. Se eu jogar, ele dá. Eu vou trocar, né? Eu não posso ficar abusando aí, não. Olha lá, ele quer que eu jogo aqui pra dar lá, ó. Veja, ele dá aqui e eu sou obrigado a tomar 3, ó. E agora acho que eu posso jogar. Posso. Agora eu posso jogar, ó. Agora ele não tem as 3, tá vendo? E eu tô ameaçando, dá lá, ó. Se eu jogar aqui... Ele pode vir lá, né? É, vou fazer as duas por duas mesmo, ó. Se eu jogar aqui, olha. Ele vem aqui, ó. Essa é a melhor. Ele joga muito bem. Meu tempo ficou ruim. Devido a ele estar jogando muito bem. Veja, eu vou ameaçar lá, ó. Ameacei daqui, ó. Veja que eu vou fazer outra seta aqui, ó. Olha lá, eu fiz outra seta. E aí, ó. 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 Aqui está ficando perigoso Vou trocar para trás Meu tempo está restrito Meu tempo está muito, mas muito restrito Olha que eu vou ameaçar dar duas Vou ameaçar as duas Olha lá, ameacei as duas Ele é obrigado a trocar Olha lá Eu fecho lá a minha tomada Está vendo? Eu tenho quatro segundos Só não dá para comentar mais Não dá para comentar mais nada Aqui eu só tenho uma alternativa Para tentar esse ganho Já melhorou bastante E aí Aí empatou né? Não tem o que fazer Eu tentei Se ele mexe com a dama ele teria perdido Então é isso pessoal Se ele mexe com a dama ele teria perdido E eu arrisquei um finalzinho conhecido Ok? Vamos esperar a próxima rodada Então pessoal Segunda rodada Agora se ele mexe com a dama ele tem um finalzinho conhecido Olha lá Agora se ele se derrubou Ele tem um finalzinho conhecido Ele tem um finalzinho conhecido Eu vou ter um finalzinho conhecido A dama ele tem um finalzinho conhecido E aí Vamos fazer um finalzinho conhecido E agora taca aqui. Não fez. Então vou continuar indo na mesma saga. Eu vou tentar uma dama lá. Olha lá. Se ele jogar lá agora, ele leva a dama. Espero que ele jogue, né? Não quis. Se ele jogar aqui e aqui, também dá a mesma dama. Ele joga, eu joga, ele joga, eu ataco, ele fecha. Daria de novo. O mesmo golpe. Aqui tem outro golpezinho interessante. Veja, ele caiu no golpe. Se não tem essa peça, eu faço dama lá. Então o que eu vou fazer? Vou arriscar aqui. Eu dou duas e dou para trás. Eu vou tentar um golpe psicodélico aqui a hora que ele avançar essa peça. Olha lá. Se ele avançar essa peça, ele leva a dama. Olha lá. Ele avançou. Vai levar a dama. Olha lá. Vamos lá. Vamos lá. Veja, começar primeiro tirando as armadilhas, né? A minha ideia é atacar aqui, se ele não fechar. Olha lá, eu vou atacar. Ganhar, recuperar mais uma peça. Agora que eu vi, ele mata a minha dama. É só ele dar o tempo e ele mata a minha dama. Não tinha visto. Eu não tinha visto a morte da minha dama. Olha lá, matou a minha dama. E ele também não viu. E agora é eu que ameacei aqui, ó. Eu joguei mal e ele jogou mal também. É que o tempo dele também está muito restrito. Eu vou tirar a gente de lá, ó. Tá vendo? Tirar o máximo de gente possível de lá, ó. Deixei escapar, hein? Deixei escapar a partida no último lance. Mas está valendo. Terceira rodada, então, pessoal. Eu presenciei aí uma partida aí entre o aluno do Moisés. E o outro aí é... Muito chato, né? Ficou com três peças até ganhar, explorando o tempo. Eu fico triste com essa situação, não pelo resultado, né? Mas pelo aspecto humano, assim, que a gente pensa que a maioria é inteligente e jogando dama. E aí você vê uma atitude dessa, realmente deixa a gente chateado. Mas faz parte, lamentavelmente, da internet, né? Ah, muito bacana, ó. Se entra lá, ele pode vir aqui. Então, vamos lá, ó. Veja, se eu entro lá, ele teria entrado agora sim, ó. Eu vou entrar aqui e ganhar a peça, ó. Então, vamos lá. Então, vamos... Vamos ao ataque, né? Veja, eu ameacei lá, olha. Ele é forçado a... Por essas peças assim, em gamas de 100, pessoal, é muito perigoso. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá. Olha esse lance. Olha esse lance. Ele é fundamental. Veja, ó. Veja, eu vou arriscar lá de novo. Ele não pode vir aqui, ó. Que leva o golpe. Cava todas as peças dele, se ele vier aqui, ó. Olha lá, veio, ó. Olha lá, ele é obrigado a tomar isso, senão ia tudo. E ainda ficou armado, ó. E ainda ficou armado, ó. Né? Dá um e come três. É, eu vou tirar essa peça daqui agora, ó. Tô ganhando bastante peça, né? É a única chance de eu me distrair e ele jogar, ó. Veja, se ele vier, eu dou as duas, ó. Olha lá, ó. Eu tô ameaçando das duas. E já não pode avançar, ó. Se ele vier, eu vou lá, ó. Se ele vier, eu vou lá, ó. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Nós vamos lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Ah, eu já vou direto aqui, né? Aqui eu já faço as devidas ameaças, olha lá. Bom, já estou ameaçando. Ah, que legal eu vim aqui, hein? Não, não vou pôr chifre na cabeça de cavalo, não. Vou lá sossegado, olha. Trocar para trás. E ele vai ficar sem opção, olha. Aqui, olha. Ele vai ficar sem opção. Ou eu posso ir até lá e trocar lá na frente, olha. Mas não há necessidade. Aí, olha. Troco para trás, tranquilo. E eu tenho o peão lá ainda. Além de estar ganhando peça, ainda tem o peão lá. Olha lá. Agora eu vou tranquilamente com a minha peça aqui. E aí é fim triste de amor, com certeza. Olha lá. Eu já vou dar lá, olha. E dá aqui, olha. Olha lá. Olha lá. Olha lá. E triste de amor. Então vamos esperar a próxima rodada, ok? Pessoal, então vamos para a quarta rodada, né? E aí E aí E aí E aí E brecando, né? As preposições Veja, como eu tenho tempo a menos, né? E não houve troca, é claro. Não precisa nem contar os tempos. A branca, com certeza, tem um tempo a mais. Agora com as trocas, não. Já altera tudo, né? Veja, eu vou fazer gestem, ó. Vou fazer gestem com ele, ó. Isso, ele fez gestem também, ó. Olha lá, é muito bacana isso daqui. Ah lá, ele trocou. E ele que ficou com gestem. Ataque de gestem é essa peça aqui na frente, ó. Olha lá, eu não vou deixar ele se libertar, ó. Olha lá, eu não vou deixar ele se libertar, ó. Eu acho que eu posso fazer as duas. Posso, ó, fazer as duas, ó. Posso fazer as duas, ó. Veja que é uma situação complicada, hein? Me parece que era o único lance que ele teria. É, mas eu vou lá, ó. Agora eu vou fechar, ó. Veja, né? Essa aí dá as duas. Olha, eu aqui agora ameacei uma combinação aqui, ó. Uma combinação muito legal. Olha lá, eu vou tirar aquela peça de lá, ó. Olha que legal. Vou tomar três, assim, ó. Porque ele é obrigado a tomar duas pra cá, ó. Tá vendo? E eu tomo três, ó. E o bom é que eu posso fazer dama, porque se ele encostar aqui, ó, eu tomo pra lá, ó. Mas ele pode, agora que eu vi, ele pode fazer isso, ó. Então, eu vou trocar aqui mais do que depressa, ó. A minha dama tá sem parecer, olha. Agora sim, ó. A minha ideia, deixa eu ver se dá certo. É agora, dá, ó. E atacar aqui, ó. E atacar aqui, ó. Veja, ameacei. Veja, ameacei, dá e dá, tomo as quatro. Olha lá, vou dar e dá, tomo até aqui, aí eu volto e pego essa peça aqui. Olha lá, volto e pego essa peça. Achei, tomei. Agora ataco, ataco, jogo e jogo logo. Olha só, a peça acerta essa, a dona acerta aquela. Perfeito? Foi até bonitinha a partida. Vamos esperar a próxima rodada então. Tchau. 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 Esse lance é comum nessa posição Se jogar lá, então é o 4x4 Se jogar aqui agora, ele perderia Se jogar, eu tenho golpes, mas não é bom Ele tem contra-golpes Ele tem contra-golpes Ele tem contra-golpes Eu nem estou conversando demais Que é para não desfiar Ele tem contra-golpes Ele tem contra-golpes Veja que posição interessante Veja, se de um lado ele ficou bem Do outro lado mantém a pressão do mesmo jeito Esse lance não é bom para ele E aí E aí E aí E aí E aí A partida está ficando apertada Olha lá Olha lá Eu vou querer Eu acho que ele devia ter trocado Eu vou fazer E aí E aí E aí Interessante O lance dele foi muito interessante E aí E aí E aí Se ele vier aqui Eu acho que esse lance não é bom Se ele vier aqui eu acho que esse lance não é bom Olha lá Olha que lance interessante Olha lá Eu dou Deixa eu ver a oposição Acho que eu fico melhor Deixa eu ver se dá para contar Eu dou e dou Como duas Ele toma e eu tomo É É Eu vou ficar bem Vou ficar bem Porque a minha peça vai estar bem adiantada Olha lá E olha como que conta A oposição A oposição A 4 por 4 é dele A oposição 4 por 4 é dele Olha lá Isso que eu contei Que ele é obrigado a vir Deixa eu ver se eu vier aqui Eu venho Ele vem Eu vou Ele vem Eu vou Ele vem Então sou obrigado a fazer a troca Veja Agora a oposição está comigo Eu ponho essa peça mentalmente aqui Olha lá Mentalmente aqui Ou lá Quem joga perde Olha lá Ele vai ter que abrir E empatou Com certeza Empatou Ele deu um empate Boa partida Gostei muito dessa partida E vamos para a sexta partida Com o Ivo Viana Que é a última partida Na dama de 64 Essa chave aqui é boa Na dama de 100 não A posição chama Marchand de Boa Se escreve Marchand de Boi É a famosa Marchand de Boi Eu não gosto Eu acho Ela é inferior para as pretas Essa peça Vem aqui Se ele atacar Eu vou Olha lá Não pode atacar Que perde a peça Com a cabeça Bonita Se ele vier E eu vou Ele entra Teria uma dama E eu vou é muito interessante essa daqui não pode vir que perde é uma posição realmente que rende veja o que eu vou tentar aqui esse livro está muito danado sabe olha lá olha lá o que ele está aprontando o que ele está aprontando eu tenho uma jogada agora aqui muito curiosa não, mas eu perco a peça é E aí Veja, eu vou tentar segurar o quadrado lá, esses quadrados aqui Geralmente não tem a força Olha que coisa de maluca, gente Tá, tá, tá Essa peça passa pra dama, mas não sei se compensa Eu vou jogar Não dá, aí não vai dar a combinação Que pena Eu tenho a combinação aqui agora É, vai ter que ser mesmo Eu tenho que abrir mão da combinação E aí Eu tenho que abrir mão da combinação Eu tenho que abrir mão da combinação Aqui ele tem uma dama, olha Tem uma dama aqui Ele come quatro peças Interessante Deixa eu ver se ele vai fazer Vou ter que jogar qualquer coisa agora Ele armou bem a dama Muito bem Olha lá Agora ele não pode avançar aquela Estou com seis segundos só Veja, ele não pode avançar E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ganhou muito bem, muito boa partida. Você vê, parecia que eu estava superior e acabei perdendo, mas ele jogou que nem mestre. Muito bom mesmo. Aliás, ele é mestre, né? O Ivo de Brasil é mestre. Ganhou muito bem mesmo. Agora é só esperar a classificação final, né pessoal? Então, meus amigos, eu achei que fosse até pior. Fiquei em quinto lugar de 12, ok? Então, um grande abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.